Fala bravos guerreiros! Bom pessoal, ontem nós subimos o primeiro vídeo dessa nova série do nosso canal, Operações Especiais, e houveram algumas perguntas, principalmente no nosso Instagram e Facebook, se você não segue ainda a nossa equipe no Facebook e no Instagram, Boa Nerds Airsoft, vale a pena ter muita coisa bacana. E a pergunta mais comum que teve lá, houveram na verdade três pessoas que comentaram isso, foi referente à diferença entre as operações especiais de natureza militar e de natureza policial. Beleza? Então vou tentar ser bem breve aqui, uma explicação bem simples. O Exército, a Marinha Aeronáutica e as Forças Armadas tem as Forças Especiais, as Operações Especiais Militares, certo? Com o objetivo basicamente de destruição. Pô, destruição de quê? Bases inimigas, comunicação inimiga, suprimentos inimigos, armamento inimigo. Então tudo isso, mandar paraquedista atrás das linhas inimigas para um ataque fortuito, surpresa, que são características das Operações Especiais. Então basicamente o objetivo é destruição. Então esse é o objetivo, aniquilar, acabar, cessar com determinado grupo ali que está criando problema e tudo. As Operações Policiais, são as Operações Especiais Policiais, como é o caso do Bópia, DOE, COT, vários outros aí que tem pelo Brasil e pelo mundo, tem dois objetivos bem claros. O primeiro é salvar vidas e o segundo é o cumprimento da lei. Então esses são os dois objetivos, são de natureza policial, viso público civil basicamente, e essa é a diferença mais, são as diferenças mais específicas aí das duas Operações Especiais. Com relação ao treinamento, com relação a todo tipo de variação, isso aí vai depender do grau de necessidade de cada corporação. No caso, Polícia Civil pode depender um pouco mais de espionagem, um pouco mais de Polícia Federal, um pouco mais, sei lá, de operações contra lavagem de dinheiro, outro grupamento pode ter um trabalho mais operacional, como é o caso do BOP. Isso tudo vai depender, mas os focos principais tem que ser a lei, certo? Cumprimento da lei e salvamento de vidas. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí.